BOSTONARENTOS A esquerda A esquerda Torturou tanto Bostonaro Torturou tanto nosso mito Nosso excrementíssimo Que ele tem um L agora na barriga Vejam, torturaram um L na barriga do Bolsonaro A esquerda é terrível Ou... Ninguém mencionou isso Meus amigos bovinos Amigos não, porque eu não tenho amigo bovino Será que ele mandou tatuar? Um L na barriga Tamanha predileção por Lula Tamanho o amor enrustido por Lula Grande dúvida, BOSTONARENTOS Grande dúvida Perderam Mané É, é só o começo São 600 processos vindo Foram mais de 150 pedidos de impeachment Bolsonaro, de fato, entrou para a história Como o primeiro presidente Que não foi reeleito Como líder Absoluto De pedidos de impeachment E como o cara que tem mais processos Nas costas Na política Mais de 600 Inelegível Inelegível Tchau, queridos Tchau, queridos Tchau, queridos Tchau, queridos Tchau, queridos Tchau, queridos Tchau, queridos